Meio tímido, mas quando precisa, abre o verbo e fala mesmo, e larga voto. Sempre com esse Rzinho francês que ele tem, e é o maior charme. Pra falar da Eslo, eu precisaria falar um pouco mais rápido. Eslo, Vina Marques é uma pessoa que fala muito rápido uma palavra em cima da outra, e não perde o raciocínio, e os outros que vão ter pra acompanhar. Eita peste! Aí que o parede é bom. Estreia contra dois veteranos, ambos no terceiro paredão, no Piau, o segundo seguido. Mas ele nunca foi emparedado pelo voto tradicional da casa. O DG, só não é a pessoa que mais vezes enfrentou o voto popular, porque foi salvo uma vez pelo líder e duas vezes na prova batidão. Mas é o campeão de indicações. Só ele foi mandado ao paredão cinco vezes. Só ele foi... Aquela noite, em que a Nath tanto precisava, a Eslo se jogou na frente, num abraço corajoso e acolhedor. Infelizmente, a conversa de hoje não recebeu. E aí, quem tá correndo mais risco? Quem nunca foi ao paredão? Quem foi muito? Quem acaso insiste em mandar? Vocês não fazem ideia, né? Não tem como fazer. E os grupos? Será que os grupos revelam alguma coisa? Ou qualquer resultado que apareça é nera coisa? E aí, quem sai? Um ou o outro? Ou nenhum dos dois? É sobre isso que tá tudo bem. Quem sai hoje é você. Quem sai hoje é você. Ah, que eu falei!